5, 4, 3, 2, 1, 4. Olá, pessoal. Boa tarde para vocês. Nós estamos aqui em mais um ato de leitura ao mundo do Instagram. Eu sou uma mulher negra usando óculos. Com uma estante de livros, a gente está tentando incluir as pessoas que não podem nos ver. Sou uma mulher negra de pele clara, cabelo cacheado, uma blusa branca. E estou aqui muito feliz por a gente dar mais uma roda de conversa do nosso clube de leitura ao mundo. Estou aqui com a experiência de amigos e amigas, professores, que fazem parte do nosso clube. Convidados e convidadas. Aqui a gente está falando diretamente da websala da Rede Federada. Então, a gente tem uma série de pessoas aqui, leituras das discussões que a gente faz. E que agora a gente vai fazer essa roda de maneira virtual, né? Para que vocês também possam assistir. Depois todo mundo vai se apresentar, mas eu entro, né? Alguns argumentos. O João é a comarca, que divulgou o nosso projeto, né? Viu um parceiro nosso. Oli, né? Que é do nosso campus, que ajudou a gente a ter um espaço agora no nosso site. Fsb.matão.edu. Então, para quem quiser saber mais do nosso projeto. O Fernando Canafolha, atual coordenador de TI. Está nos ajudando com toda a parte técnica para a transmissão, né? Dessa nossa roda de conversa virtual. Agradecer a Suelen, que está aqui. A coordenadora do projeto SCAR, que é um parceiro nosso no clube de leitura desde o começo, né, Suelen? Estão aqui presentes vários jovens, né? Agradecer, né? Professor Wagner, professora Patrícia, professora Glaucia, professora Dixi. Antônio Marcos, o Birajara, né? Que estão aqui também, são professoras do Instituto e fazem parte do nosso curso, né? A equipe do nosso projeto de direto. Bairro aqui do nosso Instituto também. Alunos e alunas. Será que não é o nosso? O tempo que a gente vai estar aqui juntos. Para trazer comentários, para a nossa conversa de hoje, tá? Dessa se exatamente... Bom, o clube, ele nasceu em março de 2019, né? Um projeto de professores e alunos interessados em interagir. Em outubro de 2019, a gente estrutura um projeto de extensão, e ele é aprovado dentro do programa NEABI NUGS, né? Um programa aqui do nosso Instituto Federal de São Paulo. E ele se torna um projeto de extensão, tendo, né, a possibilidade de ter um bolsista. A gente está com o nosso segundo bolsista, né? Participando das nossas atividades, atuando para as nossas atividades. Atualmente, é o João Vitor, aluno do terceiro ano do ensino médio, que vai, né, que apresentou, fez uma ação para a gente, de alguns pontos do livro, né, da Jamila Ribeiro. João está aqui com alguns probleminhas técnicos, mas acho que vai conseguir, né, falar, né, João? Ah, aí apareceu, João. Opa, aqui, ó. E aí eu vou deixar vocês, né, um pouquinho com a apresentação aqui do João. Em seguida, a gente, né, traz alguns pontos. A pintura que ele fez do livro da Ribeiro. E depois, se a gente volta, a gente volta na discussão, eu quero agradecer, né, a todos os professores, professoras, estudantes, a todo mundo que está assistindo aí do YouTube, né, vocês podem interagir com a gente, fazendo comentários, colocando questões a partir do chat, né, que a gente consegue visualizar e trazer aqui para a discussão dentro da sala, né, aqui da WebSala, tá bem? Com você, João. Bom, boa tarde a todos que estão assistindo. Muito obrigado à professora Valquíria pela oportunidade, pela coordenação do projeto. E começar me apresentando. Meu nome é João, eu sou o bolsista do Clube de Leitura. E hoje vamos fazer a apresentação, uma breve iniciação aqui do nosso livro, do nosso objeto de discussão desse mês, da Jamil Ribeiro. A Jamila Ribeiro, ela é uma escritora, filósofa brasileira, ela é natural de Santos e nasceu em 1 de agosto de 1980. Jamila Ribeiro dos Santos é uma filósofa feminista negra, escritora e acadêmica brasileira. É pesquisadora e mestre em filosofia política pelo Unifesto. Tornou-se conhecida no país por seu ativismo na internet. Atualmente, é colunista do jornal Folha de São Paulo. Jamila tornou-se um homem conhecido quando se fala em ativismo dentro do Brasil. Tudo isso sob o aspecto do pop, a presença ativa nas redes sociais, possuindo mais de um milhão de seguidores somente no Instagram. Recentemente, seu livro Pequeno Manual de Racista foi o primeiro colocado dentre os mais vendidos. Algumas outras obras dessa altura eu coloquei aqui porque eu achei legal ressaltar. Você já é feminista não é uma obra só da Jamila, é uma coletânea de textos feministas e a Jamila acabou fazendo uma contribuição. Tem Quem Tem Medo do Feminismo Negro, o lugar de fala da Jamila Ribeiro, e o nosso objeto de discussão, que é o Pequeno Manual de Racista. Eu coloquei aqui, como se fosse no sumário, alguns trechos de cada capítulo, os que mais me marcaram, mais me chamaram a atenção, que é uma perspectiva minha, do meu ponto de vista, da minha leitura. Primeiro capítulo. Informa-se sobre racismo. Como diz Mungana, ecoa dentro de muitos brasileiros uma voz, muito forte, que grita não somos racistas, racistas são os outros. Eu considero essa voz uma inércia causada pelo mito da democracia social. Um bom exemplo dessa atitude está numa pesquisa do Datafolha realizada em 1995, que mostrou que 89% dos brasileiros admitiam que tinha preconceito de cor no Brasil, mas apenas 90% identificavam como não racistas. Segundo capítulo, enxergue a negritude. É importante ter em mente que para pensar soluções para uma realidade, devemos tirá-la da invisibilidade. Portanto, frases como que eu não vejo cor, não ajudam. O problema não é a cor, mas eu uso como justificativa para segregar e oprimir. Vejam cores, somos diversos, não há nada de errado nisso. Se vivemos em relações sociais, é preciso falar sobre negritude e também sobre a branquitude. Reconheça os privilégios da branquitude. O conceito de um lugar de fala discute justamente o loco social, isto é, de onde e de que ponto as pessoas partem para pensar e existir no mundo, de acordo com suas experiências em comum. É isso que permite avaliar quando determinado ponto, independente do seu lugar na sociedade, sofre com obstáculos ou é autorizado e favorecido. Desta forma, ter consciência da prevalência branca nos espaços de poder permite que as pessoas se responsabilizem e tomem atitudes para combater e transformar o perverso sistema racial que estrutura a sociedade brasileira. Perceba o racismo internalizado em você. Como vimos, a maioria das pessoas admite haver racismo no Brasil, mas quase ninguém se assume como racista. Pelo contrário, o primeiro impulso de muita gente é recusar enfaticamente a hipótese de ter um comportamento racista. Como, claro que não, afinal, eu tenho amigos negros. Ou também, como eu seria racista, eu empreguei uma pessoa negra. Racista, eu, que nunca te empreguei uma pessoa negra. Apoie políticas educativas afirmativas. Esse debate não é sobre a capacidade, mas sobre oportunidades. Essa é uma distinção que os defensores da meritocracia parecem não fazer. Um garoto que precisa vender pastel para ajudar na renda da família e outro que passa tarde em aulas de idioma, natação, não partem do mesmo ponto. Não são muitos os que podem se dar ao luxo de cursar uma graduação sem trabalhar ou ganhando a bolsa de estagiário. Eu entrei na Universidade Federal de São Paulo, cujo tanto de ciência foi criado em 2007, graças a políticas públicas, aos 27 anos, e como uma filha pequena, teve que fazer malabarismo para conseguir estudar. Transforme seu ambiente de trabalho. Devemos nos perguntar quantos talentos o Brasil perde todos os dias por causa do racismo? A situação é ainda mais grave para as mulheres negras, que são muito chinadas ao subemprego. Quantas físicas, quantas físicas, biólogos, juízes, sociólogos, etc. estão se perdendo? Políticas que obrigam as empresas a pensar e criar ações antirracistas poderiam reverter esse quadro. Leia autores negros. Os sinais de apagamento de produção negra são evidentes. É raro que as bibliografias dos cursos indiquem mulheres ou pessoas negras. Mais raro ainda é que indiquem uma produção de mulheres negras, cuja presença no debate universitário e intelectual é extremamente apagada. Durante os quatro anos da minha graduação de filosofia, não me sugeriram a leitura de nenhuma autora branca que indirá a mesma. Questione a cultura que você consola. Quando assistir um filme ou uma novela, procure refletir sobre a presença ou a ausência de atores e atrizes negros. Quantas pessoas negras estão atuando? Que personagens interpretam? O mesmo vale para qualquer produto cultural. Quando for à exposição de arte, a uma festa literária, há um debate sobre poesia. quando ler um livro ou florear uma revista. E para você que pode contratar profissionais da cultura ou investir em projetos culturais, refleta quem você escolhe para a equipe e quais temas estão sendo tratados. Você está fazendo o que pode para contribuir para a luta antirracista? Conheça seus desejos e afetos. Mulheres negras são ultra-sexualizadas desde o período colonial. No imaginário coletivo brasileiro propaga-se a imagem de que são lascivas, pátrias e naturalmente sensuais. Essa ideia serve, inclusive, para justificar abuso. Mulheres negras são as maiores vítimas de violência sexual no país. Obviamente, a questão não é sobre a sensualidade de determinada mulher, mas sim sobre a necessidade de enquadrar mulheres negras no estereótipo. Combate a violência racial. Entre 2017 e 2018, 553 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. O total de mortos é maior do que o da Círia, país que enfrenta há sete anos uma guerra civil e que, segundo a estimativa da ONU, contabiliza 500 mil mortos. Portanto, não surpreende que o tema da segurança pública tenha ganhado tanta importância nas últimas eleições. Mas é preciso lembrar que a vítima preferencial tem pele negra. Sejamos todos antirracistas. Perceber-se criticamente implica numa série de desafios para quem passa a vida sem questionar o sistema de opressão racial. A capacidade desse sistema de passar despercebido, mesmo estando em todos os lugares, é intrínseca a ele. Acordar pelos privilégios que certos grupos sociais têm e praticar pequenos exercícios para a percepção pode transformar situações de violência que, antes do processo de conscientização, não seriam questionadas. Bom, essa foi a minha impressão sobre os pontos que me marcaram no livro. E eu deixo aqui para vocês, para quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, a nossa página no Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, João. Eu fico contente com o trabalho que você fez, com a apresentação belíssima que você preparou. Eu sei que teve toda uma leitura do texto. É claro que esse é só, alguns, são só alguns excertos, alguns trechos do próprio livro que o João destacou. O livro tem muito mais do que isso, então, para que as pessoas fiquem com gostinho também de ler o livro, por mais que a gente vá fazer a roda de conversa aqui, são as nossas impressões sobre isso. Para iniciar, assim, deixa eu aqui deixar essa apresentação, para iniciar, eu queria só destacar a força de um livro, um livro de bolso, é um livro pequeno, mas eu acho que a Djamila, ela é muito feliz, porque ela traz nesse livro, nessas páginas, como o próprio nome do livro diz, o manual, ela traz dezenas de temas que são específicos da questão étnico-racial, da sociologia, das relações étnico-raciais, da antropologia das populações africanas, afro-brasileiras, uma série de coisas que ela traz nos capítulos, ela consegue fazer de uma maneira cura para qualquer pessoa, que não tem ainda contato com o tema, por isso é tão importante, o João fala a participação da Djamila nas redes sociais, o quanto ela tem se destacado nessa discussão e trazer de fato, tirar das estantes acadêmicas as teses, as dissertações, os trabalhos que são feitos à tarde, e mesmo por integrantes e lideranças dos movimentos negros, do movimento negro, porque essa, como ela termina o livro com o capítulo Sejamos Todos Antirracistas, não é um trabalho, uma atração só das regras, é uma atração de todos. Gente, esse é muito importante porque a gente está falando de uma instituição escolar, a partir de uma instituição de ensino, e o quanto é importante essa discussão de todos os temas que ela trouxe aqui, que são muitos, de saúde, a questão da cultura, da imagem, da representatividade, da violência, uma série de questões que ela traz, que a gente precisa enquanto educador, enquanto antenado e esperdade conectado a essas questões. Eu acho extremamente importante a leitura desse livro, e a nossa discussão aqui. Eu vou abrir aqui para todo mundo poder falar um pouquinho, e vamos lá. Ah, Paulo. Então, vamos lá. Eu acho que toda leitura que a gente faz é importante. Parabéns primeiro ao João aí, muito boa sua apresentação, nosso bolsista, nosso aluno também. Eu estava falando, toda leitura que a gente faz, a gente acaba fazendo reflexões. Então, alguns pontos, muitos pontos desse livro foram importantes para mim. Eu vou citar dois, porque eu sei que tem bastante gente para falar, mas dois que eu acho que foram fundamentais para mim. É a questão de começar a observar em volta e depois que a gente vê algumas coisas, não tem como desver. Vou dar o exemplo. Ela cita quando o restaurante quem normalmente está sentado, o servido, e normalmente quem está servindo. Então, é muito triste a gente ver essa segregação que fica que ninguém fala, a gente precisa falar mais disso. E é interessante que depois a gente começa a pensar, não tem como chegar nos restaurantes e não ver mais isso. E é algo que a gente precisa mudar. A gente precisa ter pessoas brancas, negras, amarelas, vermelhas, todas sendo servidas, todas servindo, cada um no seu trabalho. Então, acho que isso é importante, é o tópico, mas a gente tem que buscar esse ideal. E outra questão que eu acho importante é como o tempo vai mudando. Eu tenho exemplos, por ser uma mulher branca, eu nunca sofri racismo. Mas sofri questões, já cheguei a perder emprego por ser mulher, por estar grávida, mas nunca sofri racismo. Então, é interessante que há 20 anos, 22, quando eu tive a minha filha, eu não me preocupei em comprar bonecas negras para ela, porque eu não sofri racismo e ela não ia sofrer também. Então, acho interessante essa visão de ser antirracista, quer dizer, não é porque eu não sofro racismo que eu não tenho que me solidarizar com quem sofre, porque quando todo mundo cresce, a sua cresce também. Os filhos não tiveram bonecas e bonecos negros aí, mas, com certeza, se um dia eu tive, é neve terão, tá bom? Então, essa é a minha contribuição hoje. Beijão. Bacana. Eu gostaria de falar um pouco também, pessoal. Boa tarde a todos. Sou Berajara, sou professor do IEF, e eu tive o prazer de ler este livro. A nossa correria, né, do dia a dia, eu pensei em ler um livro, será que eu consegui e aproveitar o livro e me surpreendi. É um livro pequeno, de uma lei muito fácil, né, e ao mesmo tempo é um livro poderoso. Na verdade, é um convite à reflexão, né, principalmente na nossa conjuntura atual, que o Brasil passa e que o mundo passa. E esse livro, ele me fez refletir com a preciosidade, porque ele fez me refletir o nosso verdadeiro papel na sociedade, as nossas falas, né, as nossas ações, e de que forma nós podemos desconstruir ativamente esses discursos, né, que estão enraizados na nossa cultura, discursos esses, racistas, e que ainda persistem e muitas vezes relatam na nossa sociedade. Então, para mim, foi um presente essa leitura. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, boa tarde a todos e a todos. falar imenso prazer de fazer parte desse projeto lindo, capitaneado pela professora Valdiria. E, com relação à obra propriamente dita, eu, enquanto negro, vivo, assim, algumas coisas que ela falou, infelizmente, não são novidades para mim, porque eu sou negro e eu sinto na carne também tudo isso ao longo de décadas indivíduos, entendeu? Então, infelizmente, o livro é atualíssimo. Então, a lei aura não veio para... Ela aboliu formalmente uma escravidão histórica, mas só que ela deixou uma herança que é a discriminação. Então, é a falta de oportunidade, é a falta de perspectiva, é a maioria dos negros não visualizarem, não deslumbrarem o caminho acadêmico. Então, só você olhar para as franjas das cidades, você vai ver a maioria esmagadora e negra. Você olha essa das cidades que, ao longo ou rar exceções, uma maioria branhão, de que ela pontua as discriminações que ela sofreu enquanto mulher e enquanto negra, que ela é discriminada duas vezes. Então, infelizmente, a sociedade brasileira precisa aprender a não ser racista. Porque o racismo imitar no DNA do brasileiro e desconstruir esse racismo, eu acho que é o grande papel desse livro. No fundo, ela expressou coisas que estavam em mim, coisas que eu não disse em forma de textos, mas que eu senti. Então, vivenciar essa negritude é saber que a gente não é um país caucasiano. O Brasil é o segundo maior contingente de negros do mundo é no Brasil. Só perde para a Nigéria, salvo o engano da minha parte. Então, quer dizer, a gente tem que adotar a ideia de que somos um país negro e a gente não. Existe herança de internação, sim, só que isso deve trazer a baila também que a gente tem uma contribuição imensa de negros. um outro apartezinho aqui, eu venho da história e eu também não tive nenhum autor negro. Eu estou descobrindo autores negros no IEF. Veja bem, eu tangenciei alguma coisa ali, alguma coisa de Cruz de Souza, Machado de Assis, mas uma literatura negra, a própria notidita, o Bibundo está me apresentando. Então, assim, é de uma valida importância gigantesca para ser parte desse time e, assim, convidar as pessoas que quem ainda não faz parte dissemina essa ideia porque o YouTube, ele é lindo dos projetos da Valtírio, dos nossos projetos dentro do IEF, são espetaculares. Professor Wagner, professora Glaucia, muito obrigado por vocês assistirem na minha vida. Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Glaucia, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos cacheados, um pouquinho abaixo do ombro, estou usando óculos e estou sentada aqui num quarto, atrás de mim tem um guarda-roupa bege. A educação antirracista é uma educação que, na minha vida, é bem recente, porque nós nunca pensamos e aprendemos seja com a família, de modo geral, uma experiência ou na escola, a pensão antirracista, no fim das contas, o racismo, ele está na estrutura da sociedade e vai se perpetuando nas dinâmicas sociais, na escola, nos vários ambientes que a gente se encontra como pessoa da sociedade, que faz parte da sociedade. E eu vejo que é algo para a gente trabalhar, sabe, um pouquinho todos os dias, pensar um pouquinho todos os dias e praticar, porque eu vejo a necessidade de realmente praticar o antirracismo, de ler, de compreender, de revisitar e rever as nossas dificuldades e onde que a gente emperra quando a gente se vê racista e nós temos uma educação racista, né, aquela aquela velha história do nossa, mas eu não sou racista porque eu tenho até um amigo negro, né, isso é uma frase bastante comum, então compreender que nós temos muito racismo integralizado porque nós pertencemos a uma sociedade racista, né, eu acho que isso é um primeiro ponto e é muito bem abordado pelo livro. Ela tem uma passagem do livro que eu achei muito interessante e eu acredito que muitas pessoas devem se identificar. Ela conta que um colega, né, durante sua graduação, insinuou que daria, né, deixaria que ela fizesse uma parte do trabalho, de um trabalho, né, da faculdade, mais fácil, né, sendo condescendente com ela, já que ela é mais coitadinha, entre aspas, provavelmente burra, né, provavelmente sem condições de exercer ali o trabalho e, né, realizar uma atividade com qualidade por ser negra, né, e essa condescendência, ela é algo que vai atravessando as nossas vidas, né, ao longo do tempo, desde a infância, adolescência, vida adulta, em diversas situações, pessoas, elas demonstram certa condescendência em função do seu racismo. e isso piora ainda mais quando essa pessoa é negra e, inclusive, possa apresentar uma deficiência entre o capacitismo junto, do racismo, e forma um emaranhado, assim, que ele é muito difícil de lidar, né, e acho que pensar que é um problema estrutural, eu acho que é o primeiro passo para a gente rever, né, todos os nossos racismos e seguir rumo, né, a uma educação antirracista, eu acho fundamental, queria só concluir que eu nunca tive uma boneca negra quando eu fui criança, agora, meus filhos, a minha filha é uma menina branca, loira, de olhos azuis, e ela tem várias bonecas de cores diversas, né, justamente para ela crescer, compreendendo que a sociedade, ela é diversa, então, a gente tem muito ainda a melhorar, a mudar. Bom, eu não vou falar muito mais, porque senão eu vou passar a tarde inteira para a galera, deixar aqui a palavra para o professor Wagner. Olá, boa tarde, fazer essa leitura me fez, novamente, tocar em assuntos que o tempo, talvez, fiz o que eu tivesse superado, mas a gente só vê que a história ainda se faz muito presente quando a gente reconhece que mudaram os símbolos, mas as relações de submissão, de retrocesso, de subemprego e desvalorização vinculadas à cor ainda estão muito presentes. Então, esse livro, ele, de fato, me marca quando ele, nos vários exemplos, numa narrativa que ela expõe, ela toca na questão dos estereótipos, né? Então, ser confundido como faxineira, ser confundida como alguém que talvez não fizesse parte daquele grupo universitário, ou que talvez não tivesse competência intelectual, para mim, foi bastante marcante, porque ainda convivo com pessoas que precisam aprender que o racismo no Brasil é uma realidade, ele é estrutural, uma leitura como essa nos faria perceber, mas ainda é muito pouco se a gente pensar no modelo de sociedade pelo qual a gente se encontra e como as pessoas vinculam o estar em determinados espaços, a questão do mérito, mas o mérito não pode ser visto como uma questão de igualdade se a gente não tem políticas públicas para fomentar ações que coloquem o negro, que coloquem o deficiente, a deficiência, como é errado, mas, as pessoas que não tenham um poderio econômico nos diferentes espaços. Então, acho que o livro, mais do que tratar e nos convidar a ter uma visão antirracista, no meu caso, me fez perceber o quanto as diferentes abordagens, sejam elas, no núcleo familiar, no núcleo escolar, no mundo do trabalho, ainda se faz presente por uma falsa ideia de meritocracia, pela qual sempre vai evidenciar a diferença, porque não tem como, a gente pode, o negro pode chegar nos diferentes espaços, só que o caminho para ele chegar até lá nunca vai ser o mesmo daquele que teve condições de estudar inglês, francês, espanhol, de fazer cursinho, pré-vestibular e tudo mais. Então, acho que é dever da escola reconhecer que precisamos fazer com que o nosso aluno, com que os nossos colegas de trabalho façam esse tipo de leitura para refletir, né, de que o racismo ele é estrutural, de que a gente precisa, assim, criar uma rede de solidariedade, tem um capítulo dela que ela deixa bem claro, vamos consumir produtos de quem de fato tem no fenótipo a cor negra, né, vamos ler autores negros, por quê? Não é uma prática recorrente e a minha formação foi extremamente clássica, eu reconheço isso, eu estou tendo acesso à leitura reconhecida, percebida pelo fenótipo, pela questão de autores negros há pouco tempo, e aí eu estou fazendo esse esse caminho de conhecer novas narrativas, por exemplo, Conceição Evaristo, a própria Dixamila, que não é uma literatura, mas a linguagem é muito simples, é bem fácil, ela tem uma linguagem mais científica, para a gente perceber o quanto a gente precisa, né, então, realmente, é um manual, é um manual, assim, muito didático, muito clássico, nos coloca em situações de combate, e nos faz, de fato, reconhecer a necessidade de rever que o racismo, mulher estrutural, que existe o racismo no Brasil, e que não é mimimi, e que a gente tem que realmente combater essa ideia da meritocracia, se a gente tem uma sociedade que é desigual por natureza, então, é só isso que eu gostaria de falar, tá, porque o Antônio Marques falou coisas bastante significativas, a Glaucia também, e rever meus colegas, assim, aqui, também me deixou cheio de emoção, porque estou com muita saudade, e é isso, tá bom? Até mais. Boa tarde a todas e a todos, eu sou Patrícia Olsen, professora de sociologia e filosofia do Instituto Federal, é um prazer estar aqui de novo, participando, né, do Clube de Leitura Ubuntu, discutindo esse livro importante, poderoso, né, da Djamila Ribeiro. Eu teria várias coisas para falar, mas eu vou me atento a um ponto, que eu penso que é uma contribuição que eu posso trazer para o debate, né, que eu estou falando aqui enquanto mulher branca, e enquanto socióloga, que é a minha formação, que é a minha atuação. Então, a parte do capítulo, né, reconheça os privilégios da branquitude, é uma reflexão muito importante para a gente fazer. Primeiro, a gente pensa na palavra privilégio, ela já causa aí um certo desconforto, né, a privilégio da branquitude, mas peraí, eu vim de classe baixa, eu sou mulher, mas a gente precisa, né, trazer essa discussão para uma dimensão coletiva, né, eu posso ter enfrentado diversas questões de classe na minha vida, enfrento questões de gênero, porém, eu nunca sofri racismo, né, eu nunca sofri racismo. Isso me coloca numa posição diferenciada das pessoas, dos meus colegas de trabalho, que tiveram que enfrentar, e enfrentam, né, o racismo em suas vidas. Então, veja bem, essa ideia do privilégio, ela tem a ver com o racismo ser algo estruturante da sociedade, algo que estruturou a formação do Brasil e que se perpetua, né, assim, de algumas formas. Então, como estruturante, a gente, a sociedade brasileira acaba criando, né, uma estrutura onde você tem as pessoas brancas que acabam sendo privilegiadas porque as pessoas negras são marginalizadas. Daí, de repente, a gente pode pensar, mas não fui eu que criei isso, né? Embora eu, individualmente, não tenha criado isso, por essa ser a base da construção do nosso país, ela acaba gerando um sistema no qual a pessoa branca se beneficia, porque as pessoas negras estão sendo marginalizadas pela estrutura social, né? Então, não é algo só do ah, eu não quero, eu não concordo, então eu não sou racista. Mas será, né? A Djamila, ela chama atenção para esse ponto. Como a nossa sociedade é profundamente racista, a gente acaba reproduzindo coisas e, às vezes, até sem perceber. Por isso que é importante se observar, né? Por isso que é é importante aí fazer essa essa reflexão, né? Porque, vejam bem, o passado não é possível mudar, mas é possível a gente mudar as nossas atitudes, mudar o presente, com isso, moldar um futuro diferente. Isso depende das nossas atitudes, de todos. Porque como o racismo é um problema estrutural e coletivo, então ele não é um problema dos negros, ele é um problema da sociedade brasileira, né? E eu acho interessante que a Djamila, ela coloca essa discussão no marco da responsabilidade, né? Vamos ter responsabilidade, não é questão do branco se sentir culpado, até porque a culpa leva a imércia, mas de ter responsabilidade que implica em se observar, em ter ações antirracistas e não se calar diante do racismo, né? Não ter aquela postura do tipo, ah, isso não tem a ver comigo, eu sou racista, isso não tem nada comigo, tem, porque tem a ver com todo mundo, né? Sabe aquela postura que a gente encontra, ah, em todas as instituições, em todos os ambientes, em relação ao racismo e em relação a outros problemas também, quando as pessoas não querem se comprometer, elas fazem de conta que aquilo não é com ela, ah, eu não quero me envolver, eu não quero me comprometer, né? Então, acho que a responsabilidade tem a ver com combater esse tipo de atitude, eu tenho a ver com isso, sim, é preciso um compromisso de todos, especialmente de quem consegue, né, ter consciência, aprender algumas coisas, porque senão a gente cai, olha, quem cala, consente, daí você está compactuando, né, se você não se posiciona contra o racismo, você está compactuando com ele, se você não se posiciona no racismo, contra a violência, desigualdade de classe, você diz, você está compactuando, né, então acho que nós estamos passando por um momento interessante, essas discussões estão mais a público do que nunca, então é uma oportunidade de todos nós aprendermos e mudarmos as atitudes, né, ultimamente eu ando vivenciando isso na educação com a minha filha aqui em casa, que por conta da pandemia, antes ficava nove horas por dia na escola, agora fica aqui em casa, é meio que uma loucura que a gente está trabalhando junto, mas a gente passa mais tempo e também a criança, né, super fase de crescimento, cinco anos, a gente começa a observar algumas coisas, então tudo quanto é desenhinho, vai a Sofia pintar o bebê, ela pega aquela cor de lápis, que chamam de cor de pele, aquela rosa, que eu acho que é só o Donald Trump que tem a pele daquela cor, eu, filha, mas não é só essa cor de pele que tem, tem, olha, mas que outra cor de pele que tem? Não, tem pele dentro, tem pele marrom, tem várias cores de pele, né, e daí estou tendo, assim, bastante esse diálogo com ela, outro dia ela estava jogando um joguinho pelo computador, né, que ela pintava, né, no tablet, pintava a unha, fazia toda uma mão, colocava, não, escolhi a cor da pele, e eu olhei a palheta de cores, tinha da branca, clara, 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 até bronzeada, não tinha pele negra, daí eu falei pra ela, nossa filha, eu acho que esse joguinho tá com problema, o que mamãe, joguinho legal, eu falei, não, essas cores de pele, tá faltando um monte, daí eu até falei, olha, não tem a cor da pele do tio Wagner, que é o professor Wagner, que a gente é bem próximo, Sofia conhece ele, a hora que eu falei que não tinha, né, a cor da pele do tio Wagner parou assim, sabe, quando cai, né, uma fichinha, então acho que é esse tipo de trincheira que a gente precisa entrar, né, e muitas vezes o cotidiano é desfavorável, então a gente precisa aí observar mesmo. Por último, eu não vou discutir, não, eu só vou citar, é no penúltimo capítulo, quando ela tá falando da questão do genocídio negro, da violência contra, né, os negros especialmente, os homens e as mulheres negras, mas quando ela trata no assunto da guerra contra as drogas, né, que é uma autorização disfarçada no sídio, e é quando a pesquisadora norte-americana, não, não tô aqui na página agora, mas a pesquisadora fala, olha, né, na época da neutralidade racial, como não é aceito, né, odiar os negros, mas é aceito odiar os bandidos, né, os criminosos, então como é construído todo um discurso de criminalização por conta dos governantes, por conta da mídia, da classe dominante, né, em torno da população pobre, em torno da população negra, o que acaba justificando o genocídio, e ela coloca também a questão que os próprios policiais, né, que a polícia no Brasil é a polícia que mais morre no mundo, e boa parcela, não tenho os dados, mas boa parcela dos policiais também são negros, é uma contradição, né, não vou explorar esse ponto que tem bastante gente para falar, acho que é uma contradição que a gente deve pensar, para mim, como sociólogo, vi claramente, assim, como uma atualização, mas o mecanismo de casa grande se ensala, né, então, por enquanto é isso, pessoal, obrigada a todos. Bom, boa tarde a todos, aproveitando esse espaço de diversidade, que estamos no mês da luta da pessoa com deficiência, vou fazer minha audiodescrição, então, eu sou uma mulher, branca, cabelos negros, olhos claros, vou na sala da minha casa, atrás de mim tem a minha porta, e ler o livro da Djamila, o tempo todo é um passeio pelo aumento, através de alguns tópicos bem importantes, e o tempo todo eu fico fazendo esse exercício de será que eu faço isso? Mas será que eu faço aquilo? E me identifiquei com muitos tópicos, alguns colegas já mencionaram alguns, mas o que me chama bastante atenção é a palavra antirracista, né, esse ano a gente tem ouvido muito por conta de N situações que aconteceram, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e está muito em voga, né, as pessoas têm usado muito a palavra antirracista, mas o que me soa às vezes é que as pessoas se confundem no que é o próprio racismo, parece que racismo é só quando tem alguém ofendendo, xingando, ou brigando com uma pessoa negra, e na verdade não é só quando você está brigando, batendo, né, o racismo ele está aí no nosso dia a dia disseminado em N situações, na linguagem, na apropriação de cultura, de forma não respeitosa, então isso perpassa várias coisas do nosso cotidiano, né, e pensar o antirracismo, como a própria Djamila fala, é ser o chato, por que ser o chato? Porque é o tempo todo ter que apontar para as coisas que estão sendo feitas de forma inadequada, e isso dá trabalho, as pessoas, a maioria das pessoas não querem lutar contra, é melhor naturalizar, é mais fácil a gente naturalizar e falar que é assim mesmo, e não mudar a própria postura, né, então ser antirracista, lutar contra isso dá trabalho, e é importante a gente começar a ter esse discurso, a realmente exercitar o antirracismo, porque só assim a gente vai ter realmente uma sociedade igualitária, uma sociedade onde a gente não vai ter o privilégio, a professora Patrícia falou, quando a gente fala de privilégio as pessoas ficam meio incomodadas, né, como assim eu, tenho privilégio, e o privilégio é simplesmente o fato de outra pessoa não ter o seu direito respeitado, a partir do momento que o negro não tem o seu direito respeitado, ele está sendo diminuído, oprimido, e alguma outra pessoa está levando vantagem, né, no caso dos brancos, então, esse livro é um convite a gente a se questionar o tempo inteiro, e eu acho que precisa ser revisitado o tempo todo. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Lilian, eu sou amiga da Valkyria, conheço vários professores aí de FESP, sou professora de musicalização aqui em Matão, em Araraquara, mulher negra, e eu gostaria de falar um pouquinho, eu li o livro, realmente, para o negro, está inserido, a vida dele está inserida no livro, eu entendo dessa forma, então, eu queria colocar dois exemplos de coisas que eu vivi, e que eu acho que vem de encontro com a leitura do livro. Quando a Glaucia, a professora Glaucia, falou de uma educação antirracista, e que isso é recente, realmente, eu também vivencio isso de uma forma muito recente, porque, quando eu era criança, dentro dessa sociedade racista, a minha mãe, no sentido de proteção, ela meio que foi colivente com o sistema, porque ela me ensinava, de forma que foi dolorida, mas que eu meio que na mata tive que aprender a viver, que é aquela coisa de falar para a criança que não faça nada de errado, e se você estiver com alguém que estiver fazendo coisa errada, fique longe, porque mesmo se não foi você que fez, o problema vai ser seu, o erro vai cair sobre você, o erro vai cair sobre você, eu ouvia isso e eu tinha cinco anos, seis anos, então isso é uma coisa muito difícil de ouvir, né, e de aprender que a sociedade espera o seu erro para qualquer coisa acontecer, né, então, esse é um exemplo lá de trás, e agora eu queria falar um exemplo de agora, que a professora Patrícia comentou, quem cala, não se calar, quem cala, não se calar, e eu acho que eu estou aprendendo agora, não me calar, agora que eu estou conseguindo falar, talvez por medo, receio, vergonha, não sei o quê, mas, ou até mesmo quando acontecia alguma situação de racismo comigo, eu não conseguia reagir, eu não conseguia falar, eu não conseguia, eu travava, né, e há pouco tempo é que eu consegui em algumas situações, às vezes, de fala, de pessoas que eu conheço e eu chegar em seguida e falar, olha, não foi legal isso que você fez, não é pra ir, tá errado, isso é racismo, então é um aprendizado realmente, as leituras, conhecer autores negros, estudar sobre o racismo, eu acho que é uma, é uma condição pra todos, né, porque nós negros também às vezes não sabemos lidar com a situação, não sabemos sair da situação ou mesmo apontar a situação de tanto que a sociedade já está, de tanto que o racismo está estruturado e a gente às vezes acha que isso é natural. E é um último exemplo que eu queria dar e que eu acho bem, eu achei interessante, tá ligado ao ambiente de trabalho, né, onde eu trabalho em duas escolas, as duas escolas, uma das escolas meia negra, profissional negra, e na outra eu e mais uma pessoa só, dentro da equipe. E essa semana, duas colegas, uma de cada escola, me procuraram para perguntar o que eu achava em relação a elas disponibilizarem conteúdos ligados à negritude para as crianças. Mas eu, o que eu achei legal é assim, essas professoras estão tentando ter o máximo de cuidado de como colocar esse conteúdo para a criança e por isso que elas me procuraram. Então, eu acho que hoje em dia a gente está vivendo um movimento, movimento na sociedade, os movimentos antes acontecendo, com essa, por exemplo, a leitura dos livros que vocês trazem, e esse movimento de alguma forma está sendo válido. Eu acho que está sendo válido para o nosso crescimento quanto sociedade. É isso. Obrigada. Até mais. Eu acho que a gente teve um probleminha, né? A Caine não conseguiu falar. Vamos ver se quando ela voltar ela consegue habilitar o microfone para ela poder falar. Vai lá, Thaís. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Thaís, eu sou da Licenciatura em Química do Pernambuco, no Instituto Federal. E a parte interessante do livro também foi a, que muitos já comentaram, né? sobre a leitura de autores negros. Eu também nunca tive contato. Estou tendo agora no Clube de Leitura e agradeço pela oportunidade. E estou gostando muito das leituras. Inclusive, esse livro, eu achei interessante o capítulo Conheça Seus Desejos e Afetos. Foi o que me chamou muito a atenção, porque ela frisa muito oismo, né? Não só nessa parte do livro que ela cita o feminismo para explicar alguns exemplos, né? E eu acho, nesse capítulo, ela fala bastante. E eu achei interessante a parte que ela fala que saiu, tem um censo, né? De 2010, que explica, que fala que as mulheres, mulheres negras, uma pesquisa, né? Mulheres negras de até 50 anos que não são casadas. E que, como a mulher, aí, esse é o microfone, acho que você acabou botando. Desculpa. É que as mulheres negras são vistas na sociedade só para ter encontros casuais e não ter um relacionamento duradouro, né? E aí, nessa pesquisa, no censo de 2010, se fala que mulheres negras de até 50 anos que não são casadas, né? E eu achei, assim, como que as mulheres são vistas, né? Que ainda elas se estão no estado de uma outra moça, né? E como que para as mulheres negras é difícil, é pior a situação, né? Porque eu vejo, assim, que até para as mulheres brancas, né? Essa parte, assim, de relacionamento é complicada. Daí eu fiquei imaginando, né? Eu nunca parei para imaginar, né? Como que a mulher negra é vista, né? E também ela fala que a mulher negra ela é só vista para ser empregada, para ser faxineira e não para estar em uma faculdade, igual ela fala, né? E eu achei, assim, uma boa reflexão, assim, né? Para todos refletirem, né? E não só quem sofre com isso, né? Uma Patrícia, né? A gente também tem que ter essa crítica, né? A respeito dessa situação, né? Então, essa minha reflexão e obrigado. Oi, eu sou a Karine, fui aluna da Val, ainda sou aluna do IEF, e falar sobre isso é um assunto muito para mim, desde que eu conheci a Val, tudo isso veio à tona. Eu sempre percebi que eu passava por coisas diferentes que as minhas amigas, todas as minhas amigas, até certo ponto, eram garotas brancas. E ver como elas eram tratadas e diferente de mim, por pessoas, pelas mesmas pessoas, teve uma época que chegou na minha vida que eu comecei a comparar, mas eu falei, caraca, eu tô sendo uma pessoa invejosa, porque, tipo assim, eu achava que elas mereciam e eu não. Quando você sofre muito com alguma coisa, você passa a entender que você é merecedora daquilo. E eu não entendia, até certo ponto, que o que acontecia comigo é porque eu sou uma mulher negra da pele clara. Sabe, tipo, diversas situações, recentemente, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas teve uma rainha de escola de samba de Belo Horizonte, ela se recusou a sair com um cara e ele falou que ela não servia pra nada, pra ter relacionamento com alguma pessoa, que ela servia no máximo pra realizar fetiche. E é engraçado porque esses dias atrás uma pessoa, um homem, chegou em mim falando coisas bem semelhantes e eu postei no meu WhatsApp e diversas pessoas ficaram chocadas se elas soubessem o quanto isso é presente na vida da mulher negra, elas não se chocariam tanto, porque eu passei a discutir essas coisas com as minhas amigas também de pele preta e todas elas passam pela mesma coisa, entendeu? Elas são as pessoas pra encontros casuais, mas nunca a mulher que é suficiente pra namorar, não importa o quão maravilhosas elas são, porque todas elas são pessoas incríveis e eu fico pensando nisso, sabe? Essa discussão tá sempre recente porque eu sou uma mulher negra nova que tá vivendo isso tipo no auge da vida mesmo e a gente, eu imaginava que sei lá, eu vivo num século completamente diferente em que a informação chega pras pessoas, não tem como falar que não chega, ela chega, tirando obviamente para pessoas periféricas que não têm acesso à internet, mas para a maioria das pessoas que estão nesse negócio de falar ai, não é assim, a informação chega pra elas, mas elas fecham os ouvidos e falam, não, isso não acontece, sabe? E eu achei que eu não fosse passar mais por situações assim, porque como eu sempre debati muito com a Valkyria, com todos os meus professores, na real, eu falei, não, não vou mais passar por isso, mas não, sabe? E no quesito a intelectualidade é muito louco, porque todo mundo que vem conversar comigo, quando se toca que eu sou inteligente, inteligente entre aspas, a pessoa fica chocada, nossa, como você é inteligente, inclusive eu tenho um amigo branco, que ele passou a ser contra as cotas raciais, porque ele descobriu que eu era inteligente, inteligente, ele falou, nossa, mas você é uma mulher negra inteligente, se você é inteligente e tem outros negros inteligentes, então logo não precisa de cota. Eu ouvi isso, eu fiquei. Gente, sabe, é umas coisas que é muito complicado de passar, que a gente percebe no nosso círculo de amizade e que ninguém está muito disposto a discutir sobre isso. Bom, é só isso mesmo. Enfim, obrigada. Obrigada. Bom, gostaria de se alentar que a fala da Cain realmente é algo assim recente que veio à tona recentemente, mas é algo que acontece muito esse negócio das cotas raciais. Então, eu queria falar sobre um trecho do livro da Tia Mil que me tocou bastante, que foi sobre quando ela fala do privilégio da branquitude e ela vai falar sobre o privilégio racial, o privilégio social e o privilégio de nível inteiro. Antes de ler, claro, eu tinha um, meio que uma, quase um meio distorcido do local de fala, que estava que existe uma classe, uma classe dominadora, existe um povo que é oprimido e existe um povo que é surdo. Mas o racismo é algo que se confere é uma pessoa só com a tia do milagre escolar e estruturante que ele está na estrutura da nossa sociedade. Uma herança do daquimismo social, uma herança da escravidão no Brasil e não é um extremo de um povo que vai oprimir. É um espectro social, é um espectro do local de fala, do lugar, do ponto de vista de que cada um existe, pensa e fala. que é o que ela coloca, que um homem negro vai sofrer com preconceito, mas ele tem uma habilidade de gênero. E uma mulher negra, ela vai sofrer com preconceito e o preconceito racial, o preconceito de gênero. Então, é importante a gente, antes de discutir o racismo, discutir qualquer temática que envolva opressão, a gente se localizar contra isso. Saber de onde a gente fala, o nosso ponto, o nosso loco social em relação a isso. e muitas vezes é isso que falta para muitas pessoas na hora de discutir o racismo. Não só para brancos que vão discutir o racismo, como também para negros que, por falta de informação, já ouvi muito falando, você é branco, não pode falar sobre racismo, porque você não tem local de fala. Isso é errado, local de fala todo mundo tem. A gente só precisa saber se colocar e se posicionar diante disso para construir a nossa opinião. Bom, é isso que eu queria falar. Oi, tudo bem? Bom, meu nome é Alexandra, eu sou uma mulher branca, o meu cabelo ele é ruivo, e eu estou na sala, na verdade, na copa. eu gostei muito do que o outro menino falou, porque foi importante, eu sempre tive, como uma mulher branca, eu sempre tive muito medo de falar, de opinar sobre isso, porque eu sempre ouvi muito isso, que por eu ser branca, não era o meu lugar de fala. Só que, entrando no grupo, eu acho que é muito importante para mim, desde o ano passado, eu tenho um contato maior com a questão da leitura de escritores negros, porque eu comecei a fazer um cursinho público e eu estou lá e eles começaram a mostrar a importância, a importância de você estar aí para você conseguir ler e para você ver tudo isso, porque quando a gente é criado numa estrutura da escola e da literatura, não é muito mostrado isso, é mostrado só a literatura branca, só a literatura que é considerada importante, só que quando a gente fala de literatura, a gente tem que englobar todo mundo, então, poder ler e poder ver esse livro foi muito importante, porque para mim, que sou uma mulher branca, não consigo muitas vezes ter a mesma visão de uma mulher negra que passa por outras situações, então, conseguir enxergar, conseguir ver é muito importante, eu acho que é disso que a gente cada vez precisa mais, para mim, o que mais me destacou do livro é quando ele fala para a gente reconhecer os nossos privilégios, então, para eu, como uma mulher branca, conseguir reconhecer o meu privilégio, conseguir ver quando eu ouvir alguém falando, eu também não me calar, porque é através da minha fala, através de eu mostrar para uma pessoa como eu, que ela está sendo racista, que eu vou conseguir fazer mudança, então, eu usar o meu poder de fala, eu usar o que eu consigo adquirir para outras pessoas, usar outras pessoas que vão conseguir me escutar esse poder, e eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais, porque o racismo é algo que ele é estrutural, ele está enraizado e a gente precisa começar a quebrar essa estrutura, e também que a população branca ela consiga reconhecer os privilégios dela, porque a minha vivência não é igual de uma mulher negra, eu tenho a questão de que eu não vou ter o mesmo privilégio do que um homem branco, mas eu tenho o meu privilégio por ser branca, eu nunca vou passar pela questão do preconceito da minha cor, então isso também é importante para mim conseguir enxergar, eu acho que o nosso grupo de leitura ele faz muito isso, você conseguir se enxergar no seu lugar de fala e conseguir ver que mesmo pela sua cor você ainda consegue falar e consegue tentar melhorar essa estrutura, porque ela é extremamente importante, é isso. Acho que você vai ter que habilitar o fone, Bia, você está só com fone e a câmera, não dá para te ouvir. Acho que o Marcos vai falar enquanto você consegue resolver o probleminha, então se não acontece. Estou conseguindo ouvir certinho? Sim, Marcos. Bom, vamos lá, boa tarde a todos, me chamo Marcos, sou do Projeto Pescar da Estudora Soca aqui de Matão, eu quero trazer dois trechos bem importantes que eu vi no livro que, portanto, nunca numa discussão sobre a lenda, mas eu não sou racista, o que está em questão não é um posicionamento moral individual, mas um problema estrutural, a questão é o que você está fazendo ativamente para combater o racismo? Bom, ela já disse já, tá bom, você não é racista, mas isso não é só uma questão, tá bom, eu não sou mais, não estou nem aí, para mim acho que é mais que obrigação todos ativamente combater o racismo, e a outra fala é o que de fato cada um de nós tem feito e pode fazer pela luta antirracista, antirracista, sabe, então assim, podemos fazer mais e temos que pensar o que estamos fazendo, entende? É uma fala bem breve, mas assim, achei muito importante isso daí no livro, agradeço pela participação, gente, boa tarde. Bom, pessoal, boa tarde, eu sou a Cíntia, fui professora até mês passado, sou uma mulher amarela, né, eu queria começar a minha fala dando um exemplo que parece que foge um pouco, mas eu já vou puxar o gancho, eu estava dando aula agora, ah, desculpa, eu estrei na frente da Bia, né, eu estava dando aula de espanhol, sou professora de espanhol, estava dando uma aula particular para um aluno, que estava me contando sobre o fato dele voltar a tocar violão, e ele comprou um violão novo, estava me contando que ele aprendeu a tocar num violão muito antigo, que ele está muito contente com o violão novo dele, e que esse violão antigo, ele está há 30 anos na família, e tal, eu falei, eu fiz a seguinte pergunta para ele, ah, que legal, e esse violão, ele era de quem? Do seu avô? Do seu pai? E aí ele me respondeu que era do tio, e na hora que eu falei isso, eu pensei, por que que eu perguntei se o violão era de um homem? Por que que eu não perguntei se não podia ser da mãe, da avó, da tia? Eu sou uma mulher feminista que toca violão. o que eu quero dizer com isso é que, mesmo tendo essa identidade de feminista, de ser mulher e tocar violão, a estrutura de uma sociedade machista leva a gente a certos equívocos, né? Agora, imagina o que é que eu não posso falar sobre em relação ao racismo, porque nem negra sou, nunca sou sobre o racismo, né? Então, o que eu quero dizer é que nós, por termos uma sociedade, por não termos sermos criados numa sociedade machista, numa sociedade racista, a gente precisa sempre observar as nossas atitudes, né? E é o que a Diamila fala muito no livro, eu li o livro ontem, um pouco correndo, né? Pela correria mesmo, eu consegui ler o livro só ontem. E hoje, no que eu falei isso para esse aluno, eu já pensei, por que que eu fiz essa pergunta, né? Deixei para lá, claro, a aula continuou, mas eu fiquei pensando muito nessa questão, né? E quantas vezes eu já não pude ter tido, por mais que eu possa dizer, eu estou na luta antirracista, assim como eu estive na luta feminista, quantas vezes pode ser que eu não me equivoque, né? E não tenha falas, discursos e atitudes também racistas, como essa machista que eu tive. Bom, mas tirando isso, eu queria falar um pouquinho do livro mesmo, algumas coisas que me chamaram a atenção no livro, eu enquanto pesquisadora também, né? Eu achei muito interessante que o Wagner também comentou sobre isso, o Antônio Marcos e outras pessoas, que eu também cursei o curso de letras, né? Fiz letras e nunca tive contato com essas leituras que nós temos a oportunidade de fazer no clube, né? Eu já falei isso em outras oportunidades, mas eu gosto de ressaltar que aos meus 33 anos, talvez um pouquinho antes, quando eu comecei no clube, 31, 32 anos, eu não tinha tido contato com nada de literatura negra, tirando o Machado de Assis, né? Que só foi reconhecido há pouco tempo como negro, né? Então, eu acho muito importante essa questão do clube, estar dando essa oportunidade para tantas pessoas. referências, achei superinteressante como que a Djamila coloca no... Como ela toma o cuidado de fazer tantas referências, né? Então, ela ia falando, ah, porque a escritora tal fala na sua tese de doutorado isso, ou o escritor tal fala no seu livro tal, e eu fiquei pensando, quantas referências que eu nunca ouvi falar, e eu sou doutora na área de letras, né? Então, eu fiquei muito contente de ter tido a oportunidade de ler esse livro, de ter contato agora com todos esses autores que ela citou. Achei importantíssimo ela citar teses como na tela onde tal pessoa falou sobre isso, né? Numa época em que a educação e a ciência e a pesquisa é tão tão deixada de lado, né? A gente poder ver que na universidade também há hoje, né? Com várias políticas públicas que ainda não não são que a gente ainda precisa brigar muito para que sejam efetivas, mas que estão sendo produzidos conteúdos de qualidade, estudos, né? Quando eu digo de qualidade, eu estou querendo dizer estudos, né? Uma pessoa se dedicou quatro anos a escrever uma tese sobre um tal tema e colocar isso nos livros em manuais, pequenos manuais, eu achei muito importante a maneira como ela escreveu o livro, né? Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar. Bom, e também coisas que a gente vai pensando, né? Fui pensando ao longo do livro, por exemplo, como eu sou linguista, eu também me atento muito às palavras, né? E aí ela me disse, ela escreveu, ela sempre escreve escravizado, né? Então, a gente sempre aprendeu na escola, porque uns escravos foram trazidos, escravos, assim, um substantivo como escravo da impressão, e ela trouxe no livro, né? Que é uma coisa natural, tira, né? Traz neutralidade para a palavra, tira toda a carga histórica da palavra, né? Agora, quando você usa uma palavra escravizados, né? você coloca a força de que houve uma dominação. Então, é um vocabulário que eu pretendo adotar nas minhas práticas. Também gostaria de falar sobre uma coisa que eu fiquei contente que ela disse, que é para a gente enxergar, né? Os espaços, por exemplo, no trabalho. A primeira vez que eu entrei no Instituto Federal, eu comecei a primeira coisa que eu reparei foi a quantidade de professores negros que havia, né? Ainda são poucos, mas, pela minha vivência em universidades, em outras escolas, né? Então, eu cheguei e vi a professora Valkyria, a professora Vagner, a Rafaela, a professora Marcos, a Glaussa, a Fernanda, a Andréia, e eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Foi a primeira instituição que eu tenho colegas de trabalho, doutores, a maioria deles doutores negros, né? Importantíssimo isso para a visibilidade, importantíssimo para que os alunos vejam, se sintam representados ali, né? e também, bom, como ela fala, né, no livro, para a gente observar isso, eu fiquei contente, eu falei, eu acho que é uma prática que eu já internalizei, né? Chegar nos lugares e ir observando isso cada vez mais, observar nos meus alunos, né? Repensar sempre as nossas práticas, então, aquilo que eu falei lá no começo, eu estar engajada na luta antirracista ou estar engajada na luta feminista ou na luta classista não me impede de ter algumas atitudes que não condizem com a luta que eu estou fazendo, né? Então, enquanto eu lia o livro, eu comecei a pensar nos materiais que eu produzo para os meus alunos. Então, por exemplo, eu produzo meus materiais de espanhol, mas o que de fato está nesse material que representa toda essa luta, né? Quais são as fotos que eu coloco nos meus materiais e que pessoas, né? O que essas pessoas estão representando porque a gente sabe que tudo é discurso, né? Então, se você constrói um material onde só pessoas brancas, só pessoas brancas falam línguas estrangeiras, só pessoas brancas aprendem línguas estrangeiras, né? Não existem pessoas que falam, é... Não existem hispano-falantes negros, né? Eu lembro que na faculdade, eu acho que o único autor, claro que isso tem mudado, né? Eu já me graduei há um tempo, não gostaria de falar sobre isso, mas eu achei o único autor que a gente viu que falava, africano, era minha conta, minha conta é branco, né? Então, será que não existe autores negros para se falar num curso de cinco anos de letras, né? Bom, eu acho que era isso, as reflexões que eu tive lendo o livro, pensando nas minhas práticas, pensando no que eu já incorporei de bom, pensando no que eu ainda preciso fazer um esforço para estar aí mais coerente com as coisas que eu acredito. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez ao clube por me dar essa oportunidade, por ouvir, né, tantas pessoas falando aqui suas experiências, suas impressões sobre o livro e sobre a sociedade em geral. é isso, muito obrigada. Obrigada, Cintia. Agora vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ai, que bom. Oi, gente, meu nome é Beatriz Galvão, é um prazer estar aqui. Eu sou uma dos integrantes do Pescar, sou de pele branca, cabelos tingidos, caracolados, enroladinhos e de olhos castanhos. e eu vou falar a parte que mais me marcou do livro, que é a reconheça seus privilégios da brancitude. Por mais que uma pessoa branca diz que não é racista, o fato dela ser branca já significa que ela está sendo beneficiada no sistema, que ela já está do lado do privilégio. A gente não basta só não ser racista, a gente precisa ser antirracista. É muito importante falar aqui tudo isso que a gente está marcando enquanto pessoa branca é abdicado privilégios para o negro. Porque, querendo ou não, a gente não recebe o mesmo olhar que uma pessoa é negra. Eu nunca sofri racismo por ser uma pessoa branca. Ninguém nunca perguntou pra mim como é que é branca. Ninguém nunca veio fazer essa pergunta pra mim. Ninguém nunca precisou me ensinar que na frente dos policiais eu não devo sair correndo no supermercado ou em qualquer loja. Que eu sempre tenho que me vestir bem, que eu não devo xingar sempre estar com a mão aparente. Isso não foi me ensinado. E o livro da Meu Pequeno Manual, Meu Pequeno Manual são pontos muito apontados no livro. E que, sim, deveria ser entregado e seria algo do que se colar nesse livro. Esse livro. É uma coisa que a gente já deveria saber se formar. Eu, quanto mulher branca, tive o prazer de conhecer uma mulher negra, ativista, feminista. ela é tudo, gente. E ela me ensinou muito a ter certas falas ditas que eu não percebia que era racista. Porque isso é engraçado na gente desde criança, né? O sistema ensina a gente a ser assim. E agora a gente vai ter que ensinar o sistema que não é assim. E a gente vai ter que começar a mudar da gente. Porque todo mundo é igual, né? E isso que ela quer mais falar do livro. Mas a gente fala assim, e eu falo assim, mas todo mundo é igual, eu sei que pra mim não pode ser isso. Porque eu vejo assim. Mas em outras pessoas não, outros olhares não. Então, a gente deve se posicionar mais, se perceber nas palavras ditas a outros corpos pra que eles não se sintam ofendidos ou ofendidos. E é isso, gente. Muito obrigada pela nossa provoca aqui com vocês. E eu queria agradecer só isso. Muito obrigada, gente. Oi, Bia! Oi, Bia! A Bia, eu fiz estágio com a Bia no Henrique Morado. Eu também tenho essa percepção do livro. Muito do que eu tinha notado, a professora a Patrícia já colocou. Então, não vou repetir aqui. Mas eu passei a olhar o outro. Eu, como uma mulher branca, eu não tinha essa percepção do racismo. Então, foi a partir da graduação, que eu faço a licenciatura em química, que eu passei a olhar o outro e ver o quanto o outro sofre. O quanto minhas amigas, minhas professoras, meus professores acabam sofrendo até no dia a dia com o racismo. Então, essa parte da empatia, eu passei a desenvolver na licenciatura e trouxe para o meu dia a dia. Então, hoje, eu passo, até depois de livro também, a observar mais o racismo das pessoas dentro da minha casa, a minha filha de 11 anos. Então, se ela vem com alguma fala que eu não concordo, eu já falo imediatamente e explico para ela, porque eu não ensinei ela a ser racista, mas não é só dos pais, é a sociedade, é os coleguinhas de escola, então, cada fala, cada situação que ela coloca, a gente senta, conversa, eu explico e explico para ela a dor do outro também. Não é nossa, não é nosso lugar de fala, mas como o João colocou ali, eu posso contribuir para que isso diminua aos poucos, então, eu como futura docente, eu tenho dever, não é uma qualidade, eu acho que ser antirracista não é uma qualidade, é uma obrigação de todos. Uma vez, um colega meu falou isso e eu fiquei, nossa, verdade, eu nunca tinha pensado nisso, às vezes a gente fala assim, eu não sou racista, eu não sou preconceituoso, como querendo um elogio de volta, e não, é obrigação minha ser assim, né, então, era isso que eu queria colocar, muito obrigada. Pessoal, que lindo que está essa nossa roda, a gente não está lá no gramado, né, junto, bebericando, comendo bolinho, café, que a gente sempre faz de maneira coletiva, mas a gente, né, conseguiu, aqui virtualmente, um pouquinho ouvir, né, um pouquinho de que cada uma trouxe da hora, né, é difícil, não é, tem as dificuldades da tecnologia, da gente conversar, e quando a outra pessoa está falando, para a gente poder dialogar mais, mas ficam aqui as nossas impressões, a nossa leitura, né, e muita coisa para a nossa reflexão. Eu aqui fui anotando, né, tantas coisas que vocês disseram, assim, eu estou tão contente da gente ter optado por ler a Djamila, né, mais uma autora negra que a gente lê, a gente tinha lido anterior a Chimamanda, né, que é uma escritora africana, e agora a gente está lendo mais uma escritora brasileira, eu fico muito contente da gente, de fato, ter acertado, né, nessa escolha, da gente ter feito essa leitura. Eu acho que aqui, no livro, né, vocês notaram bem, né, no manual, ela traz muito também das próprias impressões e da própria vivência e experiência de vida dela, né, e acho que aqui vocês fizeram muito isso também, a leitura do livro da Djamila, mas também passou pela leitura da vida de vocês, da vida, das práticas, das relações que vocês têm com as pessoas, da Sophie, né, Patrícia, de como a Sophie está vendo as coisas na escola, e aí a gente tem que olhar tudo isso enquanto mãe, enquanto professora, olhar de maneira muito atenta, a como essas construções, elas começam desde cedo, é muito improvável que a Sophie tenha aprendido isso em casa, quais são os espaços, né, Pati, a gente trata de espaços de socialização em sociologia, quais são os vários espaços de socialização que a criança, os jovens, têm acesso, e a escola é um deles, a gente tem trabalhado, e a leitura desse livro e a conscientização dos temas que estão aqui, a gente tem trabalhado por uma escola que seja emancipadora, mas essa escola, ela pode não ser emancipadora, e a gente tem notado a minha formação de estudante, que sabia, né, que soube sobre África, ou sobre afro-brasileiro, sobre negro no Brasil, eu fico triste, às vezes, quando começo, né, todo o primeiro ano do ensino médio, pergunto para os alunos, tem muito ainda de elementos presentes na minha formação há alguns anos atrás, né, da maneira, só sabe sobre a escravidão, teve um, acho que um aluno do Pescar, um jovem do Pescar que postou, né, que a Djamila fala, muitas pessoas têm a ideia de que a escravidão no Brasil é mais branda, mas branda como? Nós somos um país extremamente violento, vive a quantidade de jovens negros mortos, vive a quantidade LGBT mortas, né, pessoas mortas, a maneira da gente ser silenciado, né, continuamente, vive a gente não reconhecer, não se reconhecer e não construir ou construir uma baixa autoestima, uma baixa percepção da gente, porque na escola você não vê a sua história ou se vê, vê dessa maneira pejorativa, estereotipada, inferiorizada, então é muito importante que a gente tenha essa reflexão. Quando a Evelyn fala aqui, Evelyn é aluna e tem vários alunos aqui do curso de licenciatura em química, química, ah, mas química não precisa falar de questão racial, questão étnico-racial, precisa, ela vai ser educadora, vai lidar com pessoas. Um primeiro passo, né, que eu acho que nós aqui, e espero que vocês que estejam assistindo a gente, né, e leiam o livro da Djamila e tantos outros de literatura negra, porque é isso que o nosso clube tem feito, que leiam autoras e autores negros e negras, enxerguem isso, né, que a gente internaliza, você pode não ter passado por situações de discriminação, por ser branco, ter a pele clara, mas você vive no racismo, porque ele estrutura todas as nossas relações, toda a nossa vida, a maneira como a gente enxerga o outro, ou a maneira como a gente não enxerga o outro, né, então, e essa ideia, né, dela de ser antirracista, né, e eu ainda foco que a educação é importante, mas é importante também se essa discussão estiver sendo posta. Todo mundo dentro do ambiente escolar, dentro da escola, tem que fazer o seu papel, no mínimo, enxergar essa situação que ela existe. O racismo permeia toda a nossa construção enquanto sociedade brasileira. Não dá para não, para dizer que não. Todas as relações são estruturadas a partir dele. Uma vez você tendo consciência enquanto educador, enquanto um profissional da educação, dessa situação, eu acho, eu penso, que já é um passo muito importante. Um segundo é se engaje na luta. O que que você tem feito de fato na luta antirracista? É isso que ela coloca, ela traz esse ponto importante, sejamos todos antirracistas. Mas não é só dar página no Facebook, de mudar um, colocar uma logo, ou ter um botão. Eu sei que isso é importante da gente expressar, da gente apresentar socialmente que a gente está lá, mas a gente de fato está. É importante dentro da sala de aula, nós que somos professores, mas é importante fora, ver aqui, né, os meninos e as meninas do projeto Pescar, com uma fala tão potente, fico tão feliz, é um outro espaço de educação. Não é educação escolar formal, mas olha que projeto interessante que a gente, né, a Suelen está participando e coordena junto com jovens, trazendo essas discussões. Se não tem na escola, quais os outros espaços que a gente pode trazer? É seu chato, né, Suelen, como você disse que é a Djamila, porque a gente enxerga, uma vez que você entende que ele existe, não dá para voltar, né, não dá para desver, como alguém já colocou aqui, não dá para desver, né, uma vez que você tira isso, né, essa cortina da sua frente, começa a enxergar, já é um ponto muito importante. E eu fico extremamente feliz, né, da gente estar junto nessa luta, de sentir isso, Cintia disse que encontrou, né, que na experiência dela profissional, ela, quando chega no Instituto Federal, vê outros professores negros, porque isso é parte de uma política pública do Estado, né, que é necessária, sim, para que seja feito, porque é importante que exista diversidade na escola, não é? Pessoas diferentes para dialogar sobre uma série de questões. Eu aqui estou aprendendo a fazer a lição agora, não é? A gente está pensando mais para frente, ter intérprete de livros também, para a gente incluir essas discussões para mais pessoas. E aí é assim, né, a Pathy falou, a gente atua nessa história, né, pensa essa história, reflete para moldar um futuro diferente, né, Pathy? E é isso que a gente, a gente tem essa consciência, mas não pode ser só nossa. Eu, por exemplo, enquanto professora negra, que tem um ativismo, não posso ser a única pessoa, e não sou a única pessoa que pode fazer isso. Eu tenho o meu lugar de fala, a Trice, a Suelen, Wagner, tenho o lugar de fala, a Djamila, as pessoas interpretam de maneira errada essa questão do lugar de fala, todo mundo tem, porque você tem um lugar dentro da estrutura. O meu lugar de mulher negra me dá um discurso, me dá uma posição, me dá uma vivência, me dá uma experiência, né? Então, isso é importante a gente refletir. Eu fico muito, então, feliz, né? Vocês me dão potência, né? A gente junto, né? Saber que tenho mais pessoas junto comigo, isso é forte, né? Até só para, encerrando, né? Eu estava vendo que o Google fez uma pesquisa do acesso com relação à temática, o que é racismo, como combater o racismo, cresceu, tem alguns dos temas que a procura das pessoas nesse período de pandemia, e depois do George Floyd, de várias questões que ficaram na mídia e tal, que chegaram, as pessoas estão procurando muito mais essas temáticas, o que é racismo, como combater o racismo, e eles colocam lá, olha, vocês não estão sozinhos, mas pessoas estão procurando também esse tema. Então, eu deixo um convite aqui aberto, né? Para todo mundo que quiser participar, né? Compartilhar com a gente leituras, a gente tem a nossa página no Instituto Federal, Campos Matão, né? Nossa página no Facebook, página no Instagram, a gente tem grupo de Instagram também. Então, deixo abertas as portas para que a gente possa construir junto, né? Esse futuro diferente. Tá bem? Acho que é isso, se mais alguém quiser colocar alguma coisa, e a gente se despede. Vocês querem mais alguma coisa? Então, é isso, pessoal. Estou muito feliz, né? Dessa nossa roda, dessa nossa tarde, feliz de ver vocês de alguma maneira, feliz com a participação de todo mundo, todos os nossos alunos e alunas, jovens do Projeto Pescar, convidados, convidadas, agradecer demais o Fernando Canafolha, que nos ajudou com a parte técnica, né? Que sempre nos dá o suporte. E continue com a gente. Tchau.